E aí galera, beleza? O canal Elvis Rodrigues aqui na área e galera hoje nesse vídeo aqui nós vamos comentar o episódio 7 de Free The Walking Dead, galera aqui episódio show Eu adorei aqueles zumbis modificados, a arma secreta da Genie, o Morgan matador e essa aí a mid-season finale galera É o último episódio que vai passar esse ano, Free The Walking Dead agora volta só no próximo ano, mas vamos deixar de enrolação Já no começo do vídeo eu peço que você clica no like, se inscreve no canal, vamos deixar de enrolação, roda a vinheta Vamos lá galera, o episódio já começa com um dos Rangers da Genie, eles estão escoltando a Dakota e junto com a Dakota está o Strand Eles estão conversando, quando a conversa é interrompida, quando eles percebem que tem um Ranger faltando Então o Strand e o Marangelo vão verificar, chegando lá eles encontram uma árvore no chão, encerrada E eles percebem que alguém cortou, eles voltam para os outros Rangers, quando eles chegam lá, todos estão mortos E a Dakota não está lá, mais para frente a gente descobre que foi o Morgan que matou os Rangers O Strand tenta falar várias vezes com a Alice, mas ela não quer papo com ele Em certo momento ela decide falar com ele e ele explica que os outros Rangers foram mortos e a Dakota foi levada A Alice aceita ajudar a procurar a Dakota A Alice e a Charlie estão andando na floresta e aí aparecem alguns zumbis e elas matam Cara, até que aparece esse zumbi bem louco, todo modificado, bem mesmo, bem aterrorizante A Alice fica tão assustada com esse zumbi que ela fica tão assustada que ela nem consegue matar ele Aí quem mata ele é a Charlie, aí a Charlie e a Alice, elas olham uma cabana e elas deduzem que a Dakota está lá A Alice vai sozinha e deixa a Charlie lá esperando Ela entra na cabana, cara, e quando ela entra ela vê uma sala bem assustadora, bem no estilo filme de terror mesmo Ela vê um cara fazendo experimentos nesse zumbi aí Mas deu pra ver que esse zumbi era um dos Rangers da Gene Olha a sua marca deles, a chave O cara que estava fazendo experimentos nesses zumbis aparece atrás da Alice e injeta nela algum soro que fez ela dormir e deixa ela inconsciente Ela acorda amarrada em uma mesa, ela conseguiu se libertar Lá ela encontra a Dakota, o cara que tinha capturado ela aparece e a Alice já quer logo partir pra cima dele Mas a Dakota explica, tenta acalmar ela, dizendo que o cara era boa pessoa, que o cara era de boa A Alice começa a andar na casa, lá ela encontra a Charlie, ela pede que a Charlie continue escondida Lá também, ela continua andando Lá ela olha um rádio e com isso ela começa a se comunicar com a Gene Ela diz que ela encontrou a Dakota, mas ela tenta fazer um acordo com a Gene Ela diz que ela entrega a Dakota, mas em troca disso ela quer a liberdade dela, quer ir embora A Gene aceita o acordo, mas o cara que mora lá, o dono da casa, ele não quer que elas vão embora Então ele liga os altos falantes e com isso os zumbis se aproximam e assim elas não podem sair dali Ele tranca elas dentro de um quarto, a Charlie vai lá e libera ela Ela diz que injetou um tranquilizante nele, só que não injetou direito porque o cara acordou Gente, tudo bem né, a Charlie não sabia como ela deveria injetar o soro no cara Mas ela pelo menos deveria revistar o cara, ter tirado a arma dele ou qualquer coisa que ele poderia usar como arma Aí ele começa a brigar com a Alice, mas quem sabe o pior é ele, porque a Alice empurra ele Aí empurra ele e ele morre empalhado com esse chifre aí que atravessa ele Aí os zumbis escutam o barulho Aí eles tentam entrar na casa, aí o cara dá uma chance pra Alice e pras outras, ele diz pra elas irem por cima Mas ele diz que as tábuas estão bloqueando a passagem, ele diz que é fácil de quebrar Aí ele serve como isca pros zumbis Aí galera, se liga nesse zumbi aí, bem louco mesmo, sem chifres, sem olhos É bem legal mesmo, aí quem aparece é o Morgan, ele ajuda a Alice, eles matam todos os zumbis A Alice fica bastante surpresa em ver que ele tá vivo O Morgan fala que ele tá construindo um lugar Ele permite que a Dakota vá junto com eles No começo ele não queria levar ele, mas ele decidiu aceitar Aí o Strange aparece, dizendo que ele vai levar a Dakota de volta pra comunidade O Morgan ali se enfrentam eles Enfrentam ele pra não deixar ele levar, mas no final eles vão embora O Strange volta pra comunidade e informa a Jeannie que a Dakota está com o Morgan Ela não fica nem um pouco contente com isso Mas ela tem uma arma secreta para enfrentar o Morgan A cena final é dela levando o Strange para uma sala secreta Quem está lá é a Grace, grávida Essa que é a arma da Jeannie Já que o Morgan tem uma pessoa importante pra Jeannie Ela também tem alguém que é importante pro Morgan E assim, com certeza vai se iniciar a Morgan entre a Jeannie e o Morgan Bom galera, essa foi a minha análise Eu espero que vocês tenham gostado Se já gostou, já clica no like, se inscreve no canal Tem outros vídeos aqui pra vocês assistirem Até a próxima Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui!